Sem espaço com Dorival Júnior, os dias de Vitinho, com o Flamengo, podem estar chegando ao fim. O atacante tem um dos maiores salários do elenco do Carioca, e seu contrato vai até dezembro deste ano. Com os fortes rumores envolvendo o nome do atacante, o Flamengo tratou de travar a renovação de contrato do jogador. Vitinho no atual momento tem 28 anos de idade e atua com as cores do Flamengo desde o ano de 2018. Ele foi contratado pelo Clube Carioca depois de passagem com as cores do CSQA, por algo em torno de 45 milhões de reais. O jogador nunca conseguiu, de fato, corresponder à altura, e uma saída pode acontecer no final deste ano. O destino de Vitinho ainda segue sendo uma grande dúvida. Há chance do Clube Carioca voltar atrás e renovar seu contrato, mas há, também, interessados em seu futebol. O São Paulo, de Senne, que tentou tirar o jogador, há alguns meses, pode ser um destino real de Vitinho apesar que, neste momento, tudo não passam de rumores. Além do São Paulo, há mais clubes, do Brasil, de olho no futebol de Vitinho. Inclusive, o jogador está livre para assinar um pré-contrato com qualquer interessado em contar com seu futebol. O salário, por sua vez, pode ser um problema. E aí, nação corintiana, o que você acha de Vitinho no timão? No meu ponto de vista. Não seria uma boa negociação, apesar de ser um bom atleta, que apresenta um bom estilo de jogo. Acredito que podemos ver opções mais interessantes, para uma possível contratação. Se você concorda ou discorda, se possível deixe sua opinião nos comentários. Essa foi a notícia de hoje, voltarei a qualquer momento com mais informações, que surgem a todo momento. Até breve, pessoal!